Música Evangelizar através da música A dupla Álvaro e Daniel está em missão aqui nos Estados Unidos Eles vieram participar dos grupos de oração e também da missa realizada em português Que acontece todos os domingos na igreja Santa Catarina de Siena em Kendal Música Eles começaram tocando sertanejo nos bares do Paraná A dupla tem 13 anos, ganhou destaque nacional Mas tudo começou a mudar depois de uma oração do padre Reginaldo Manzotti Eu vou conversar com eles agora para saber como é que foi então esse momento de vocês E essa mudança gospel Tudo bem a todos, aquele abraço Olha, é uma história que realmente o padre Reginaldo tem uma importância muito grande na nossa conversão Porque quem vai contar essa história, Daniel? Porque eu fui com ele Então vamos lá, vamos saber direitinho aqui Mostrar para todo mundo como vocês foram tocados Tudo bem, Cíntia? Um abraço a todos, a paz de Jesus Pois é, eu estava em casa um dia, queria ouvir música Liguei o rádio e não estava tocando música Estava o padre Reginaldo Manzotti fazendo o terço da misericórdia E ali eu estava num momento de frustração, triste E tudo que o padre falava parecia que era para mim Não parecia, era para mim A gente fala que tudo é providência de Deus, nada é por acaso Então naquele dia eu comecei a fazer o terço da misericórdia Então eu fui pego pelas palavras do padre E todos os dias eu ouvia o padre, a rádio, fazia o terço da misericórdia E ali aos poucos eu fui voltando para a igreja católica Eu comecei a perguntar os grupos de oração do padre Reginaldo As missas, o Álvaro ainda não era o momento dele Nós continuávamos cantando nas baladas E eu comecei aos poucos na igreja E ali foi a minha volta aos poucos Então o processo de conversão começou ali E como é que foi então para o Álvaro? Então, o Daniel começou a ir para a igreja A gente tocava nos bares, na noite E eu conhecia o Daniel, aquele Daniel de sempre E de repente eu comecei a perceber mudanças na vida dele No relacionamento com, na época, a namorada Hoje é a esposa, a Simone E aquilo foi me chamando a atenção Um dia ele chegou para mim e falou assim Eu quero gravar um CD solo Um CD com as músicas que eu estou compondo Porque ele começou a compor muita música para Jesus E eu falei, olha, toca as músicas que eu vou ouvir Aliás, ele fez um convite, né? Quero que você grave uma música nesse CD comigo Participação especial Participação especial Que participação, né? Assim, a dupla ia continuar fazendo o trabalho que fazia, né? Mas ele ia gravar esse CD E quando ele cantou a música, Desculpe Eu me emocionei, daí comecei a chorar Olhei para ele e falei, olha Eu quero conhecer Jesus Eu quero viver essa experiência que você está vivendo Desculpe se às vezes só lamento Desculpe se às vezes não te agradeço Minha vida e meus problemas Estão nas mãos do Senhor Então a partir dali nós começamos a caminhar juntos na igreja Então os grupos de oração com o padre Reginaldo A missa E aí foi uma questão de tempo para a gente realmente Sentir no coração que era aquilo que Deus queria para a nossa vida E aí nós paramos com os bares Paramos com a carreira E nós somos afiliados do padre Reginaldo Manzotti Porque ele foi o primeiro a nos acolher Não só dentro da obra evangelizada é preciso, né? Como voluntários e tudo mais Mas como um amigo que estendeu a mão naquele momento Que nós abandonamos tudo E não sabíamos para onde ir Por onde começar E ele foi a primeira pessoa que estendeu a mão para a gente Então a gente agradece de coração A gente tem ele em nossas orações Como nosso padrinho mesmo Agora tem uma canção que é do padre E naquele momento de adoração Diante do Santíssimo Foi uma música que tocou muito forte no meu coração Do Daniel A gente até regravou essa canção E naquela canção a gente sentiu que tinha realmente Seguido o desejo à vontade de Deus Porque a vitória passa pela cruz E aquilo tocou muito no meu coração Porque a gente vivia uma situação de tocar na noite Ir para a igreja E a gente não queria mais aquilo E a música é Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Então aquela cruz que a gente carregava A gente sabia que a vitória viria pela cruz E nós levamos isso como o lema da nossa vida Então toda a cruz que nós todos vivemos Todos nós carregamos Ela é necessária para que a gente tenha a vitória Jesus venceu a morte Venceu a cruz E hoje nós podemos viver a misericórdia e a salvação Então os brasileiros que vieram morar aqui nos Estados Unidos Eu acho que é a fé Porque às vezes a pessoa muda Tem aqueles sons, esperanças Às vezes não é o que está esperando Mas tem a fé Que Deus molda o coração E tudo é no tempo de Deus Às vezes a gente quer as coisas para hoje, para agora Então acho que a palavra seria coragem e perseverança Não importa onde você esteja No Brasil, nos Estados Unidos Jesus em primeiro lugar E colocar a tua vida na vontade de Deus Nada vem de estressa Nada me pergunte O Senhor do meu olhar Doce Mãe De cada luz Doce Mãe